E aí, gente? Tudo beleza? Tudo certinho? Que bom! Graças a Deus! Sempre, sempre mesmo, minha gente! Gente, mandar uns abraços aí rapidinho aqui, de cabeça aqui, mandar um abraço aí pro meu amigo Rodrigo, lá de Itanhaém, bem-vindo aí ao Mundo dos Vivos, né? Cabeça aí no lugar, Deus vai te ajudar, depressão é brava, mas a gente, com a ajuda dos amigos, também sai dessa E tu já falou, dá um beijão aí na Dona Cássia, né? Que não adianta falar pra mim, tem que falar pra ela aí O quanto ela é importante na tua vida, o quanto ela te ajuda, né? Então, chama ela aí se ela não tá do teu lado Abraça ela, dá um beijo nela e agradece a ela, tá cuidando dos teus bichos, né? Mas, amigo, vai passar, tudo passa nessa vida, valeu? Gente, aconteceu um monte de coisa aqui Eu já tinha feito um vídeo, há um tempo atrás, a respeito de formiga E, pra falar a verdade, eu nem me lembro mais qual foi o remédio que eu tinha falado pra vocês do que eu passava, né? Muita gente acaba me perguntando e muitas das vezes eu falo, ah, usa aquele SBB Acho que foi isso que eu até segurei pra não morrer pra marca e agora tô falando lá também De tampinha laranja ou amarela que é a base de água, né? Pra não fazer mal aos bichos, né? E quando dá certo aqui, eu não tenho vergonha e nenhum medo de passar pra vocês o que aconteceu Eu vou mostrar pra vocês A gente chama aqui, aquelas formigas bem tititinhas, mas é acelerada pra caramba, né? A gente chama de formiga malandinha aqui, eu não sei como é que vocês chamam aí na terra de vocês E tava aqui sempre que eu ia trocar papel Aqueles bichinhos lá correndo, enchendo o saco, não tava a mão Mandar outro abraço aí pro Leandro Lopes Aqui no Clube de Santos Tinha me perguntado, eu tinha dado um outro Um outro que era K-Otrini Mandar um abraço aí pro Valdecir lá do CF Criadores de Canário Que eu sei que ele também fez um vídeo com esse K-Otrini Tava lá com a bombinha, com o Ivano e tudo gelado e tal Já usei também, uso também Só que tava conversando com a esposa Sei que ela quando vê esse vídeo vai puxar minha orelha Por quê? Gente, a grande realidade é a gente tem que estar todo dia sempre aberto A novos conselhos, né? A experiência das outras pessoas também E eu tinha conversado com a dona Roseria, minha esposa A esse respeito aí dessas formiguinhas E ela falou pra mim, ó Leva E usa esse produto aqui Como vocês podem ver, ó Já tá até se pingando aqui Opa, vai pingar, pingou E eu tava meio cético No zato E agora? O que que eu vou falar lá em casa E vou levar pro chão de orelha, né? Gente, maravilhoso Tá? Eu coloquei Fiz assim um pingo Em certos lugares Vocês vão ver aí Eu não sei se isso aqui tem açúcar Eu não sei o que que tem disso aqui As formigas vão pra cima disso aqui Fica doidinha mesmo Faz aquele grupo em volta do produto Começa a comer Começa a se melecar Leva pro ninho E ó Adeus porriga Que eu tinha feito aqui Com um dia Detalhe Com um dia Eu fiz num dia No dia seguinte Já não tinha mais nada Agora como eu fui trocar desse lado aqui E vi Que também tinha Parei tudo que eu tava fazendo E vou fazer o vídeo Pra dar um toque aí no No pessoal Porque às vezes Às vezes não, né? Eu sei que muita gente fala Problema de política Problema de mosquito Problema de mosca Volta e meia O pessoal tá perguntando Eu não fui perguntar o preço aí Falha minha, né? Joguem aí no Google Vocês têm aí o O nome do produto Joga aí no Google E vê lá quanto é que tá isso aqui Acredito que deve estar entre Doze, quinze reais Eu acredito que deve Tá mais do que isso Mas se tiver a mais O importante é que resolve Isso que é o importante Então você já imaginou Se você estiver no meio da criação Uma hora E as formigas Estiverem enchendo o saco lá Da canária Dentro do ninho Ou da filhotada Por algum motivo Você fica lá Olhando qual é o caminho Da formiga Faz um trilho Disso aqui E deixa Elas se melecam Levam pro ninho É pro ninho delas Vamos colocar Pra toca delas Pra casa delas O que vocês quiserem E aí mata As bichinhas lá dentro E resolve o problema Que é o que interessa Beleza? Então gente Tá aqui pra mostrar Pra vocês Aqui é a mão francesa Aqui Olha lá Tá vendo as bichinhas Correndo aqui Olha lá Elas vão se agrupando Eu não sei se tem Açúcar Alguma coisa Tá vendo que o produto Tá aqui Cadê o dedo? Aqui ó Dá pra perceber Que o produto Tá aqui Tá vendo? Aí elas Vêm pela parede Olha aqui ó Vamos ver se eu consigo Ó Aqui é a guarnição Tá vendo? É uma porta E aqui é a guarnição Da porta Olha lá É caminho Pro ninho delas Tá vendo? Nem sei Se de repente O ninho É aqui Exatamente aqui Tá vendo ó E eu coloquei Exatamente No caminho delas Reparem aí ó Dá pra perceber Que ó As bichinhas Não é que elas Estão grudadas Não gente Aí ó Elas não estão grudadas Pode ver que elas Estão se movimentando Livremente Tá vendo? Elas aqui E elas comem Esse Esse produto Se besuntam Desse produto E vão pro ninho Delas Tá vendo? E aí lá Uma fica se esfregando Na outra E aí elas Acabam Se contaminando Umas as outras E morrem Quem viu Lembra que eu Tive problema Num vídeo Que eu fiz aqui Eu iniciei O teste Aqui Tá vendo? As formiguinhas Começavam a passar Por aqui E por debaixo Do papel Corriam Por aqui Entravam Nesse Nesse Tubo Aqui Saíam Ali Vou dar um pausa Aqui Então elas Elas vinham Por esse tubo Saíam Deste lado aqui Que dá pra vocês Verem Tá vendo? E vinha aqui No meio Da divisória Tá vendo? Que aqui Já Tô matando Dois coelhos Tem um amigo Aí que pediu Pra me mostrar O metalom Como é que foi feito Então Já vai vendo Aproveita aí A oportunidade Tá vendo? De como foi feito Então Tá aqui a prova Elas saíam Por aqui Do tubo Vinham aqui Desciam Pelo metalom E iam Pro chão E eu não ia Ficar aqui Que nem um doido Porque até o chão Pode ver Que o chão É escuro Como é que eu ia Caçar Aonde Que é o ninho Dessas Bichinhas aqui E às vezes Aqui também Não sei se dá Pra ver aqui Uma Opa Cadê? Tá vendo? Tem umas Mortinhas aqui E elas sempre Utilizavam Esse espaço Pode ver Que não tem Mais uma Pra contar História Eu passei Num dia Ok? Elas se Contaminaram Foram pro ninho E nesse Nessa ilha Que eu chamo aqui De ilha Né? Aqui são Seis por cinco Cabe Trinta Gaiolas De um lado E trinta Gaiolas De outro lado Então são Sessenta Gaiolas Aqui Tá vendo? Então o que que acontece? Eu estava Com um problema Aqui E eu não tinha Como saber Cadê o ninho Delas? Então eu passei Um pouquinho Lá Um pouquinho Cá E um pouquinho Cá Elas se Melecaram Comeram O que tinha Pra comer Foram pro ninho Que eu não sei Onde era Acabou Com um dia Gente Um diazinho Só Resolveu O problema E agora Como vocês viram Eu tô lá Eu tô lá Naquele canto Que eu parei Tava trocando O papel Ó lá Que tá limpo Aqui tá sujo Quando eu vi Eu falei Não Vou fazer O vídeo Agora Pro pessoal Ver E Botei lá Pra vocês verem Tá? Hoje Que dia Hoje é quarta-feira Né? Dia seis De De abril Então a minha satisfação Foi tão grande Que o que é bom Realmente A gente tem que Compartilhar Que às vezes Você tem Um Ó Um espaço Aí E essas bichinhas Aqui Ficam te incomodando E você consegue Resolver Tranquilamente Olha como é que tá O verdadeiro Banquete Tá vendo? Amanhã Provavelmente Não tenha Mais nada Valeu gente? Grande abraço Beijo no coração De todos Fiquem com Deus E até uma próxima Tchau 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 Tchau